Boa noite pela oitava vez Brasil, só essa vocês estão ouvindo, só essa vocês estão ouvindo. Boa noite, turma boa, deixa eu explicar para vocês, a gente não atrasa, estou aqui com uma turma de maravilhosos brasileiros me ajudando, mas como dizem os americanos daquela forma muito elegante, shit happens, ou seja, as coisas às vezes não dão certo, traduzindo um pouco mais moderadamente. Bom, hoje a nossa live Ciro Games, a minha, a sua, a nossa live do Cirão está internacional, tinha que ser né, internacional ia dar errado, mas assim, inicia a canada da UDN, depois nós vamos apurar, mas enfim, eu não perdi a alegria, não perdi o entusiasmo, porque é muito especial a nossa noite, vai ser tudo diferente do que nós estamos acostumados, porque nós convidamos e ele aceitou, foi generoso e ele, vocês sabem, é desses gênios da raça, é um cara que escreve, é um cara que interpreta, é um cara que filosofa, é um cara politizado, é um cara corajoso, é um cara, é um cara do bem, não é, e é um brasileiro que todos nós temos imenso afeto, imenso carinho, e eu não posso disfarçar, porque eu estou até um pouco nervoso, sou fã. Pedro Cardoso, muito obrigado pelo privilégio, o inimitável Pedro Cardoso, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço essas palavras aí, que você disse para mim aí, que ninguém merece tantas palavras né, agradecer os amigos aqui, que estão no empenho aqui, de botar a gente no ar né, depois das dificuldades que nós passamos, é assim mesmo, faz parte. Faz parte. Bom, a gente entrou no ar quatro ou cinco vezes e o som não saiu, algum problema técnico, alguma sabotagem, porque em tempos de Bolsonaro, digo eu, ninguém é obrigado a concordar, tudo é possível. Boa noite Gisele. Boa noite Silvio, boa noite Pedro pela 15ª vez. Não, mas nunca, nunca é demais. Seja muito bem-vindo, quer dizer, nós estamos sendo muito bem recebidos aqui, você nos recebeu muito bem, um prazer enorme ter você aqui com a gente, estou muito feliz, eu sou fã. Que bom. A peça que eu mais assisti na vida, já te falei isso, foi a sua peça, eu assisti mais de 20 vezes, Os Ignorantes, Inesquecível. Deixa eu explicar para vocês, assim, nós entramos no ar, na hora exata e entrava a imagem, vocês devem ter visto e não entrava o som, tentamos de novo, tentamos de novo, tentamos de novo, agora está tudo certo, estamos atrasados, mas estamos aí. A gente acha que está tudo certo. É sempre assim. Estou acompanhando aqui, acho que está tudo certo sim. Não tanto, eu recebo 30 mensagens na mesma hora. Bom, a live hoje é internacional, o Pedro já está morando em Portugal há alguns anos e não deixou nem de longe seu vínculo conosco, com o Brasil, segue escrevendo sobre o Brasil, não vou fazer spoiler a ele que pode dizer, mas está voltando para o Brasil próximamente, nós também vamos conversar com isso para um trabalho novo, uma relação de trabalho nova, mas eu queria, Pedro, começar essa conversa, dizer, o que está acontecendo com o Brasil? Uma pessoa com a sua sensibilidade, com a sua vivência, com a sua maturidade, mas assim, com a sua sensibilidade, o que está acontecendo com o Brasil? O próprio Brasil. Acho que isso foi a grande surpresa para mim. O Brasil que está acontecendo, essa destruição que parece não ser o Brasil, de uma certa maneira, ela é também o Brasil. Eu estava lendo o... Agora eu vou falar bem aqui do livro do Ciro. Eu estava lendo o seu livro que você me deu apenas ontem, porque eu aqui não consegui achar, e você fala isso aqui, quer dizer, o Brasil é uma história de impossibilidade. O Brasil é um país por descobrir o seu caminho, né? Então a gente vive toda hora sendo surpreendido por uma espécie de uma impossibilidade do nosso caminho. Agora começou, agora vai. Então o que está acontecendo no Brasil é o Brasil. Esse reacionarismo que está no poder, ele não é algo diferente do Brasil, ele não é estranho ao Brasil. Ele faz parte do Brasil. Como a gente tem conversado desde que vocês chegaram aqui, a gente já teve a oportunidade de almoçar, de jantar, a escravidão. O que nós estamos vivendo é mais um fenômeno da escravidão mal resolvida do Brasil. O Brasil nunca, na verdade, deixou de ser um país que escraviza uma grande parte da sua população, né? O Brasil continua escravizando. E, obviamente, isso é um sistema econômico fadado ao fracasso, porque a escravidão é um sistema econômico fadado ao fracasso. Então, volta e meia, esse fracasso, ele, digamos assim, explode. Quando ele explode, o fascismo vem se oferecendo como a solução daquilo que, na verdade, ele é a causa. Isso é uma coisa muito perversa da história do Brasil. Toda vez que o fascismo brasileiro se oferece como solução, ele, na verdade, é a causa. Eu estava lendo no seu livro e é evidente que o que nós estamos vivendo hoje é o resultado do golpe que tirou a Dilma do poder. Quer dizer, o mesmo grupo de pessoas que diz honestamente... Não estou fazendo aqui um juízo de valor do governo da Dilma. Estou dizendo que o modo como ela foi tirada do poder não tem nada a ver nem com os defeitos que o governo dela tinha. Sem dúvida. Aquilo era um projeto de poder de outras pessoas que queriam se beneficiar ainda mais dessa incapacidade do Brasil se organizar. E essas pessoas, tanto que alguns deles já estão presos, como Cunha e outros que tais, se organizaram uma parte dos militares brasileiros, que são muito desleais ao Brasil, uma grande parte das elites brasileiras que são desleais ao Brasil, uma grande parte até dos pobres brasileiros que mal confundem, que mal entendem, que se confundem com os seus verdadeiros problemas, que apostaram em tirar a Dilma para botar o Temer. O Temer, a primeira coisa que fez foi uma reforma trabalhista de consequências desastrosas para o emprego. Aqueles empregos todos prometidos não deram em nada. polarizaram cada vez mais as posições. Resultou na eleição de um fantoche fascista, de uma aberração da política brasileira. E o problema agora é do Tamoctá. Esse Brasil existia, sem nenhuma dúvida. Você está correto. Mas eu quero pedir um pouco mais de uma explicação que não é devida por você. Não é devida por você. Mas o camarada que escreve com a sua sensibilidade, que interpreta com a fidelidade com que você interpreta personagens populares e da vida real brasileira, certamente pode nos ajudar muito, além do gênio com que se expressa. E o povão? O povão como é que entra nessa? Por que 70% dos eleitores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Norte do Brasil, do Centro-Oeste brasileiro, talvez haja explicações diferentes do ponto de vista regional, mas vamos voltar aqui para o centro da comunidade científica, da comunidade artística, do jornalismo, da grande burocracia, do empresariado mais aleijado, se é que existe, e de fato existe. Deram 70% dos votos ao Bolsonaro nas eleições passadas. Ok, a trama de elite, você tem toda a razão, aconteceu. Se não houvesse o golpe, essa coisa talvez não tinha acontecido. Não decimora. Mas a antecedência disso não explica, ou esta antecedência, na minha opinião, o porquê que o povão, essa conta de 70%, arredondando, 68%, 69%, votou nesta excrescência. Ele não era uma promessa, ele não era uma prestação de contas, ele, no simbólico, ele anunciava um combate à corrupção e uma racionalidade econômica. É pouco para explicar um fenômeno dessa natureza, eu penso. Ciro, eu não sei responder a tua pergunta, ela é complexa demais para eu, assim, me achar capaz de responder. É a pergunta que eu vivo me fazendo, acredito que o Brasil, todas as pessoas que têm um sincero amor pelo Brasil, estão se perguntando isso. Como é que foi possível botar uma pessoa tão, obviamente, inimiga do Brasil para liderar o Brasil? Como é que foi possível acreditar numa mentira tão evidente, que para mim sempre foi de uma evidência inacreditável? E eu tenho do meu lado pessoas cultas, inteligentes, que eu respeito imensamente e que votaram no Jair Messias. E a aproximação mais eficiente que eu consegui ter não é minha, é do Humberto Eco. Ele escreveu um livrinho chamado Fascismo Eterno, em que ele interpreta o fascismo, não como um episódio, assim, acidental da história da humanidade, mas como uma tendência permanente. O fascismo é mais ou menos uma intolerância, quer dizer, de fato, o fascismo é a expressão máxima da intolerância. Eu não admito a divergência. Daí o fascismo ser sempre religioso, porque como Deus, em tese, teria se revelado perfeitamente para quem crê naquela versão de Deus, então a pessoa está autorizada a não admitir nenhuma outra versão de Deus. E esse é um dos pontos do fascismo. Mas essa intolerância perante o outro é um desejo de todo ser humano. A conversa é o desafio. A dialética exige uma humildade. Eu estou aqui, eu e você, eu e ela aqui. Se eu penso que o meu pensamento está pronto, não há razão para a conversa. Há razão apenas para o meu monólogo. Então eu sento aqui com você, sento aqui com ela, porque o meu pensamento não está pronto. Eu não encontrei ninguém no Brasil que não se considerasse pronto na hora de atacar o PT. Atacou-se o PT, que merece muitos ataques, mas atacou-se o PT por coisas que não eram a verdadeira falha do PT. Essa ambição do totalitarismo existe dentro de cada pessoa. E ela aflorou com esse palhaço que é o Jair Messias. Porque talvez exatamente por ele ser uma pessoa desprovida de personalidade, quer dizer, ele é uma espécie de um amálgama de qualquer coisa. Ele fala qualquer coisa. Ele simula uma espontaneidade, que na verdade é uma falta de educação. Ele simula uma humildade. Eu não entendo de economia, eu não entendo disso, eu não entendo daquilo. Parece uma humildade, mas no fundo é uma arrogância. Porque eu jamais me apresentaria para um cargo desse se eu não entendesse de economia. Ele tem que entender alguma coisa de economia para dizer que você quer ser presidente de um país. Ou então entender alguma coisa de relações internacionais, entender de uma porção de coisas. Ele não entende nada e falava isso. Então eu penso que houve aí uma satisfação erótica, entendeu? De você poder se sentir representado por alguém que não era nada. Não sendo nada, pode ser eu, entende? Mas eu não tenho certeza. É uma mera... Olha, olha, eu avisei a vocês. O cara não é aquilo só que a gente, todo mundo sabe que é, não. A gente está vendo aqui uma satisfação erótica com aquilo e nada... Nada que eu posso ser eu. Que eu sendo não gosto de ser eu. E veja, não no sentido... É uma homossexualidade, não no sentido... A pessoa é gay, não. De uma mesmice. Quer dizer, eu venho aqui, por exemplo, conversar com você. Amanhã uma pessoa de gente fala assim... Ah, cirista. Pedro Cardoso é cirista e tal. Eu não estou aqui porque eu estou buscando um ídolo, porque eu estou buscando dar um apoio. Não. Eu estou aqui porque eu estou interessado na dialética da relação que você propõe para o Brasil nesse momento. Isso é que me interessa estar aqui. Não é uma adoração absoluta. Não tenho isso por você, não tenho isso por ninguém. Nem espero que ninguém tenha isso por mim. Aliás, no teu livro isso está dito. Que você viajou pelo Brasil, conheceu uma pessoa... Para as suas ideias serem transformadas pela realidade que você viveu. E essa capacidade das pessoas se deixarem penetrar pelo oposto é que desaparece no fascismo. No fascismo você só é penetrado pela igualdade. Lá em Darcy Ribeiro, ou mais contemporaneamente no gênio do Caetano Veloso, não sem um certo traço sebastianista que eu também cultivo e amo, nós temos assim uma crença quase preconceituosa de que o Brasil está condenado a ser uma civilização especial. Você crê nisso ou descrê nisso? Crê nisso. Você também crê nisso. Eu creio porque eu creio na africanidade e na... Eu não sei qual é a palavra que a gente pode usar para os índios brasileiros, os povos originais, como se diz, né? Eu creio que aquela africanidade que sobreviveu ao terror da escravidão, encontrando-se com aquela natividade daquelas culturas que estavam aqui, o politeísmo destas civilizações, no seu embate com o monoteísmo da civilização portuguesa, produziu de fato algo extremamente original. Tanto que o sincretismo religioso é talvez o fenômeno mais tipicamente brasileiro que você pode encontrar, né? Eu, quando venho aqui para a Europa, por exemplo, eu me sinto um homem preto. Eu converso com os meus amigos europeus e vejo eles brancos. Porque, embora eu tenha sido criado como um católico, eu não tenho nenhuma estranheza com o candomblé. Eu não tenho nenhuma estranheza com as lendas dos índios brasileiros. Eu me sinto completamente afim com tudo isso. Para mim é fácil pensar o panteão grego ou o panteão da cultura religiosa indiana, que são panteões, que são muitos deuses, deuses para tudo, porque eu convivi com o candomblé. Eu ouço falar de religiões africanas desde que eu sou garoto, na cozinha da casa da gente, embora eu tenha nascido rico e branco, eu fui criado num ambiente dessa brasilidade, né? E eu acredito nessa brasilidade. Isso me leva às lágrimas, me leva a realmente confiar que o povo brasileiro tem uma originalidade. O Caetano é um ótimo arauto dessa potência, né? Há elementos objetivos, né? E você destacou alguns, eu vou somar os elementos objetivos que você colocou, apenas para continuarmos esse debate, porque a amargura do diagnóstico sobre essa tragédia obscurantista, fundamentalmente obscurantista, fascista que o Bolsonaro representa, não pode inibir na alma do povo brasileiro a esperança. A esperança, mas essa esperança, ela não pode ser uma esperança despolitizada. Por isso eu menciono Darcy e Caetano e agora colhi esse belo seu depoimento. Mas a base física do Brasil, a manchete hoje nos jornais, do mundo, é que os norte-americanos, pela primeira vez, por uma razão apenas de preço, estão sacando 50 milhões de barris de petróleo para tentar diminuir o preço internacional, na contramão daquilo que a ideologia dominante hoje do Bolsonaro no Brasil faz para impor um preço de combustível de referência internacional, como se o governo não fosse o culpado, ou mais do que culpado, o responsável por isso. E o Brasil tem essa prodigalidade física. Tanto os recursos tradicionais, terra, água, minérios, petróleo, quanto os recursos de uma nova economia, de uma economia do conhecimento, de uma economia de base biotecnológica, biodiversidade, enfim. E se somar isso a esse nosso sincretismo religioso, a miscigenação racial, a despeito de todas as segregações, especialmente o legado escravista, que, no caso brasileiro, funda, amolda e constrange o capitalismo até hoje. Até hoje. Ainda assim, eu quero crer também que há razões sobradas para a gente acreditar que o destino é diferente. Mas e o passo daqui até lá? Me diga o que você pensa. Bota data nisso. Power to the people. Eu acho que o Brasil... Power to the people. Eu acho que, de algum modo que eu não consigo compreender bem, a vida política foi sequestrada pelos políticos. A vida política não deve pertencer apenas aos políticos. A vida política é um patrimônio da nação. Sim, só no Brasil se cria uma expressão classe política. O que é isso, Carapalho? Não pode... O brasileiro não se sente convidado ao debate político. Ele se sente excluído do debate político. Ele acha que a única participação que ele tem na democracia é mais ou menos escolher alguém. E essa pessoa, depois que é escolhida, desaparece da prestação de contas, aqui na Inglaterra, por exemplo, os parlamentares ingleses, eu acho que uma vez por mês, eles têm que ir na base, porque lá é distrital, né? Eles têm que ir na base, encontrar com a base para dar satisfação do mandato. Eu ficava pensando assim, quando uma pessoa é eleita, você se elege para me representar. Pode surgir uma questão que não estava contemplada na campanha, porque é uma questão nova. Eu acho que esse político tem a obrigação de voltar ao povo e perguntar, vem cá, eu tenho uma opinião sobre esse assunto, mas qual é a opinião que vocês têm sobre esse assunto? Uma democracia talvez um pouco mais direta e certamente mais regional, mais da cidade, a cidade ser mais importante que o Estado, o Estado ser mais importante que a nação, no sentido da vida cotidiana das pessoas. Porque grande parte da vida se resolve na cidade, em outra parte no Estado, só depois na nação. A pirâmide da administração brasileira, na minha opinião, é invertida, ela tinha que ser invertida. Quer dizer, a maior base tem que ser o município. Sob o ponto de vista dos dinheiros, sem nenhuma dúvida, hoje há uma fraude contra a Constituição que nós desenhamos em 88, que era uma pirâmide com os pés no chão. Ou seja, o dinheiro era distribuído de forma mais local, porque o impulso da prestação do serviço é local, fundamentalmente, a saúde, a educação, a segurança. Enfim, mesmo a infraestrutura tem uma dimensão regional, alguma coisa tem uma dimensão nacional, e as grandes questões de formulação de política, de sistema tributário, modelo previdenciário, modelo de saúde, ok, são formulações institucionais nacionais, mas a operação do Estado e a relação dele com as pessoas é necessariamente local. Mas eu quero voltar a essa questão. Nós estamos... Posso dizer? Posso? Nós estamos assim... Não, não vou dizer não. Na dúvida não digo. Eu ia dizer, nós estamos numa merda grande, então eu não posso dizer, porque agora não é tal. Então, nós estamos nessa situação deplorável e nós acreditamos de que esse não é o destino do Brasil. Na sua opinião, quase repetindo a pergunta, o que fazer para sairmos do que estamos para acolá onde nós imaginamos que precisamos ir ou que estamos fadados aí? Mais uma vez, eu não vou responder, porque são perguntas de complexidade que eu, sinceramente, não me sinto autorizado e capaz de responder, mas eu tenho intuições. Não acreditar em Deus seria uma ótima coisa nesse momento, porque não existe Deus. Não para negar Deus, claro, porque não vai acudir a essa mundanismo. É para parar com essa bobagem de dizer que os problemas do Brasil serão resolvidos por alguma compreensão que se tenha de Deus. Se Deus quisesse que só houvesse dele uma única compreensão, não haveria tantas. Existem tantas compreensões da transcendência de Deus, de deuses, justamente porque o Deus que não existe quis que assim fosse. Entretanto, você tem hoje no Brasil uma tendência muito grande de autorizar uma opinião política através de um argumento divino. Isso é uma tragédia para a humanidade, porque as questões do homem têm que ser resolvidas, dos homens, do ser humano, pelo ser humano. Eu digo por quê. Você pode ter uma crença, ela outra, e eu outra. Entretanto, nós três temos que nos entender sobre a escola pública, temos que nos entender sobre o fornecimento de água, sobre se a gente quer fazer a água ou o esgoto, se a gente quer ter luz elétrica, se a gente quer ter um ventilador assim de mão. Isso é um assunto comum a nós. Então, a sua religiosidade, ou a dela ou a minha, não pode ser o nosso ponto de entendimento. Nós temos que poder continuar dizendo, puxa, eu não acredito em Deus. E você dizia para mim, mas eu acredito em Jesus Cristo e tudo aquilo. ela fala, eu sou do candomblé. E a gente tem que, juntos, poder decidir o que a gente vai fazer com a escola pública, com o transporte. Por isso que eu digo que a religião não pode ser o lugar comum da política. A política é uma atividade realmente do intelecto, laica. A religião é uma questão particular. E houve um... A religiosidade do povo brasileiro, brasileiro, ela foi capturada pela desonestidade dos jogadores da religião. Entendeu? Se chama de gente aí que não tem fé. Agora eu vou falar um palavrão. Em porra nenhuma. Tem fé no dinheiro que quer ganhar. E que se abre uma igreja, funda uma igreja, abre a Bíblia, começa a gritar em nome da Bíblia. É cristão, mas só fala do Antigo Testamento. Ou seja, é uma religiosidade completamente desprovida de seriedade, de um sentimento sincero da fé. Eu, que não creio em Deus, tenho um respeito imenso por Jesus Cristo. Eu acho que uma das maiores ofensas que uma pessoa pode fazer é usar a história de Jesus Cristo para ganho pessoal, para ganho político, para fazer... Como é que se diz? Fingir que aquilo é a vontade de Deus. Não é vontade de Deus nenhum. Entendeu? Essas igrejas aí que... E a igreja católica não foi diferente em seus tempos. É que a igreja católica sofreu reformas. Houve o Conselho Vaticano II, houve boas pessoas dentro da igreja católica que deram uma... O Papa atual, por exemplo, está enfrentando a questão da pedofilia e por aí vai. Mas a igreja católica também é muito responsável por uma religiosidade mentirosa onde não havia Deus nenhum, não havia nem Jesus Cristo, não havia nada. Só havia o dinheiro, a vontade de ter dinheiro, de viver da fé do povo. O povo brasileiro é muito cheio de fé. Então isso foi capturado. Isso foi capturado também porque o projeto político do PT não realizou-se. Ele se prometeu uma grandeza que ele não cumpriu. E acho que ele devolveu as pessoas para um ceticismo em relação à política e, portanto, nos braços dos desonestos da fé. Então não acreditar em Deus para enfrentar as questões do Brasil, acho que é um bom começo. Eu entendo perfeitamente, acho que nós achamos uma boa linha de raciocínio para pedir um método comum à discussão política brasileira, porque é uma certa babel. Então o que você está querendo dizer basicamente é a convicção que eu tenho de que a construção do Brasil futuro, que no nosso imaginário é uma civilização radiosa, justa para os seus filhos, onde se possa viver em paz, com tranquilidade, todo mundo com um mínimo de qualificação educacional e para o trabalho moderno, é uma obra humana. Não cairá do céu, não será uma consequência fatalista. Para nós que temos fé, Deus vai abençoar, mas precisa que nós trabalhemos. Para os que não têm fé, nós precisamos respeitá-los porque eles fazem parte desta construção e são também merecedores de partilhar esse paraíso civilizatório que o brasileiro não tem e merece. E isso, na minha opinião, e você associar à oportunidade do PT, e aí um debate dessa altura não cabe, senão argumentos nessa altura, é uma coisa que deveria ser pedida hoje ao PT. Ah, sim. Porque não só... Porque eles já tiveram oportunidade, mas não podem repetir essa deserção. Não podem repetir essa deserção. Sabe, deixar por menos hoje, não abordar o povo brasileiro e o seu imaginário com uma racionalidade que explique as causas estruturais do problema do Brasil. Por que cinco brasileiros têm a renda, a fortuna equivalente aos cem milhões de brasileiros mais pobres? Como transformar essa realidade selvagem e perversa? É uma tarefa política. E não é uma tarefa política que, solitariamente, possa ser desenvolvida por mim, pelo Lula, por um partido desse, ou muito menos por estagiários, que a elite está tentando industrializar. Enfim, mas esse é o ponto. Esse é o ponto. E este método escapa. Qual é o papel da cultura no desenho deste método? Qual é o papel dos elementos da vanguarda intelectual, da vanguarda científica, artística, de um país, do jornalismo, na constituição e na exigência desse método para o debate? E esta tarefa está sendo cumprida por esses faróis que a sociedade... Não. Eu penso que há uma confusão no Brasil, talvez no mundo, entre o que é a cultura e o que é o negócio da cultura. O negócio da cultura é o comércio dos produtos culturais, mas a cultura não é apenas aquilo que é comerciável dela. A cultura é anterior ao seu comércio, entende? A cultura brasileira é a produção do povo, não é a produção da sua elite intelectual. Embora na elite intelectual brasileira tenha havido grandes artistas, e todos esses grandes artistas da elite intelectual brasileira, você está um, que é um óbvio, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes era um homem intelectual, ele era um embaixador, ele era um homem do Itamaraty, ele tinha uma poética na melhor tradição intelectual, quer dizer, uma poética com a sofisticação das questões da própria poética. feijoada à minha moda, era uma coisa impressionante, uma receita de feijoada mandada para Helena Sanjirardi, é inverso. É inverso, é um homem extraordinário. Qual é a grande obra dele? É a bossa nova. E de onde ele vai capturar a bossa nova? É no samba. Entende? Então, o grande intelectual brasileiro sempre se aproxima da produção natural do povo, que, diferentemente do que se diz, é extremamente complexa intelectualmente também. a diferença para mim entre uma e outra é que aquilo que a gente chama de popular, se eu me perguntei isso, o que é popular? O que é a cultura popular? A cultura popular é aquela que tem em si toda a informação que ela precisa para se comunicar. A cultura erudita é aquela que a pessoa que recebe depende de uma informação que não está na própria coisa que ela recebe. Precisa ter um conhecimento. Por exemplo, eu vou ver uma peça de teatro sobre Napoleão. A peça não contém todo o drama do Napoleão. Eu tenho que ter a cultura de conhecer quem foi Napoleão. Agora, o cordel brasileiro ele conta para você, ele mesmo, tudo o que você tem que saber para você usufruir dele. Então, na minha opinião, isso está aí. O Brasil nunca deixou de ser um lugar vivo culturalmente. Mas o negócio que é feito com a cultura não é o negócio que vende o verdadeiro Brasil. Ele vende um Brasil americanizado. Eu tenho falta das novelas de Dias Gomes. A televisão brasileira era uma coisa extraordinária. Um comunista que escrevia com uma poesia, por assim dizer, tão extraordinária, uma estética tão exuberante, em plena globo, em plena ditadura. Era extraordinário. Veja, a força da cultura brasileira, ou de qualquer povo, ela é tão grande que nem a censura ideológica muitas vezes consegue perceber o conteúdo libertário que ela carrega. O Dias Gomes era um comunista. Ele não fazia propaganda comunista na novela dele. Ele fazia um espelho do Brasil. O Pagador de Promessas é uma obra-prima extraordinária. Deu um filme extraordinário. Ou seja, essa cultura brasileira sempre está aí. Mas o negócio não a captura. O negócio não a comercializa. O negócio quer ser não brasileiro. Entendeu? Isso é que me entristece um pouco. Quais são os projetos? Pedro Cardoso volta aos palcos, volta à Escriba, volta... Eu só tenho um projeto nesse momento. Derrotar o Bolsonaro nas eleições. Não há teatro, não há cinema. Vocês viram. Eu tentei. Não. Nós vamos dizer o seguinte. O cara está com o artista, só quer falar de política, mas esse cara é o cara. Vocês já viram. Vamos nessa. Eu só não queria era ser chato. Não há país. Ajuda a gente. Outro dia você falou que os políticos se acastraram a política para si mesmo. Não está na hora da arte, pelo menos temporariamente, tomar a política de volta? É uma boa questão. Eu não sei muito como me mover nisso, porque a arte é uma desordem e a política é uma ordem. Eu acho que a boa relação entre os políticos e os artistas é a amizade e a não colaboração. Quer dizer assim, eu vim ao mundo para desorganizar o mundo. O Ciro veio ao mundo para organizar o mundo. E nessa dialética é que se fortalece a nossa relação criativa. Quer dizer, assim que um poder se estabelece, o artista é a oposição. Entendeu? A qualquer poder estabelecer. por isso que o artista não pode nunca ter poder. Todo artista que se envenena pela ambição de poder deixa de ser artista. Passa a ser um político da sua própria arte. Então, nesse momento, o que eu, como artista, gostaria de fazer é o que eu sempre fiz. Olhar para o poder e questionar permanentemente o poder. Eu jamais poderei estar no poder. Entendeu? Eu tenho que sempre ser uma pessoa que quero desorganizar a própria linguagem do poder. Para que isso? Para que o poder nunca se estabeleça definitivamente com uma identidade imutável. O poder tem que sempre estar... Eu marquei até aqui a página em que... Porque eu fiquei emocionado quando eu li. Ele fala que durante a última década percorri o Brasil conversando com a academia, trabalhadores, associações de produtores e outras organizações sociais, debatendo os problemas e propostas para o país, escutando suas inquietações, opiniões e dados numa das experiências mais ricas da minha vida política. Aí vem o que ele diz aqui que eu gostei de ler. Com isso, a visão e as propostas que eu tinha no passado para o Brasil se refinaram. Isso é que é um poder que não quer estar monolítico. Quer dizer, o Ciro tem um projeto para o Brasil, é um político, está há muito tempo aí na lida da vida política. Entretanto, tem a humildade de saber que se um dia ele tiver uma certeza muito absoluta, ele virou inevitavelmente um autoritário. Isso. Então, ele vai falar com o motorista de táxi, a gente, em uma conversa, nós dois, a gente já sente que a gente se mistura e ele fala uma coisa para mim, eu falo uma coisa para ele, os dois saem pensando um pouquinho diferente do que entrou. Entendeu? Eu acho que o Fernando Henrique é um homem que tinha essa qualidade também, ele era um seito inquieto intelectualmente. Eu acho que o jovem Lula tinha, mas o poder, o Lula se formalizou no poder, parou de se... Você tem que ficar permeável, você tem que ficar sendo transformado pela realidade que você está vivendo, realidade do próprio poder. Aí entra, por que os poderosos clássicos têm um bobo da corte? O bobo da corte está ali para lembrar o poderoso que ele não pode ficar parado no poder que ele conquistou. Ele tem que estar permanentemente sendo quebrado pelo humor, pela paródia. Ah, então isso, então você é aquilo, então você é aquilo outro. E aí você, então, se permitir a novidade. E a novidade é o povo. A novidade é quem te colocou lá. Então, eu acho que, isso que eu queria dizer quando falo, que os políticos sequestraram a política, eles esqueceram do povo, eles só vão ao povo, se elegem, vão para lá e realmente é a política holândia, como eu chamo. Parece uma festa permanente, são delírios, os caras falam coisas completamente fora da realidade, as pessoas estão morrendo. O Bolsonaro fala coisas que não batem com a realidade, mas o Bolsonaro é um bom exemplo, porque ele é a evidência maior, mas de uma doença que não é só dele. Entendeu? Muitos outros políticos também perderam o contato com a realidade em nome da publicidade de si mesmos. Mas, Pedro, e a gente absorve o povo completamente, nosso povo, então, é inocente deste crime? Qual é a questão? Essa é a boa... Para quem não cultiva a demagogia, quantas vezes o motorista de táxi ajudou a constituir a personalidade do Agostinho Carrara? O problema é como é que o povo brasileiro elege seu próprio algoz? Isso é a pergunta, isso é a tragédia. Se fosse haver uma tragédia do Brasil, seria essa, a de um povo que elege por vontade seus próprios algozes. Quer dizer, como é que pessoas evidentemente desonestas se elegem repetidas vezes deputados, senadores, presidentes da República, até. Isso eu não consigo entender bem, esse masoquismo eleitoral brasileiro. Ele é um mistério para mim, eu não vivo a política, eu sou só um comentarista, agora mais apaixonado porque o fascismo é insuportável. Antes era o governo do Fernando Henrique, eu votei no Lula, depois o governo do Lula, eu votei no primeiro turno, eu votei no Ciro, não votei no Fernando Haddad, mas aí se o Fernando Haddad tivesse ganhado o Bolsonaro, a vida seguia. Era um supercalço, nem sempre você está no poder, também ser oposição é uma boa coisa de aprender a ser, uma coisa que eu acho que o PT precisa aprender, a construir o Brasil através da oposição, porque é muito importante ter uma boa oposição. Então, mas eu não sei responder isso, por que o povo brasileiro se maltrata? Isso eu não sei responder. Existe uma hipótese que tem ali uma raiz, em Gramsci, falando de hegemonia moral e intelectual, em que basicamente o conjunto da população é a um só tempo, algoz e vítima. Vítima, sem dúvida. 40% de gente vivendo na informalidade, mais selvagem, quase 15 milhões de desempregados, 6 milhões desistiram de procurar emprego. Mais uma chacina no Rio de Janeiro, o nosso povo é vítima, sem nenhuma dúvida. Mas ele faz um gesto ao gosto de si mesmo, porque a hegemonia moral e intelectual, que não é formada de baixo para cima, isso é uma hipótese do Gramsci, não precisamos necessariamente aceitá-la. Mas que essa hegemonia moral e intelectual é formada de cima para baixo. de aí, de novo, tomar centralidade a questão do político que tem alguma coisa na cabeça, de formar a opinião e dos estetas, dos artistas, dos intérpretes, da negação do status quo. E essa talvez seja a grande contradição brasileira. Deus pediu a Jesus Cristo a vida dele. Entendeu? Jesus Cristo pediu ao Pai numa angústia de incompreensão. Afasta de mim esse caso. mas o Pai não afastou. E o Cristo então falou assim, que seja feita a sua vontade. E no final, na cruz, ele falou, está consumado. Quer dizer, eu vou dar a minha vida porque meu Pai me pediu. Eu pergunto aos religiosos cristãos em que a morte de Jesus salva a humanidade. E ninguém consegue me responder. Todos vêm com umas explicações muito loucas. O que salva a humanidade é a vida de Jesus, não a morte de Jesus. Mas se a gente pensar que é a morte de Jesus que salva a humanidade, nós vamos sempre eleger um Pai como o Pai foi para Jesus. Um Pai que vai nos pedir a nossa vida. Então é preciso ter uma nova compreensão do cristianismo para livrar o povo brasileiro desse masoquismo, que é um masoquismo de origem cristã muito profunda, mas de um cristianismo que eu reputo equivocado. Jesus perdeu quando morreu. Ele não ganhou. A humanidade perdeu. Se Jesus não tivesse sido assassinado pelos romanos e pela aristocracia religiosa judaica, a humanidade talvez conhecesse uma obra muito mais interessante de Jesus do que a que ficou. Isso é uma derrota, não é uma vitória. Entender a morte de Jesus como uma vitória faz com que o povo deseje permanentemente um carrasco, entendeu? E não um homem feliz. Há uma reflexão importante nisso porque a religiosidade no Brasil, mas na humanidade é sempre, mas no Brasil especialmente, tem um fundo de base construtiva da filosofia do Estado do povo brasileiro central. Você tem nenhuma dúvida disso. Ou seja, senhores líderes religiosos, também está consigo a tarefa de iluminar o nosso povo para a mudança. É preciso, se você me desculpe falar isso, é porque é uma coisa muito importante para mim. É preciso recuperar Jesus Cristo, entendeu? Como exemplo, sem dúvida. Jesus Cristo é uma pessoa muito importante para a humanidade para ele ser tratado com essa mediocridade, com esse abuso que ele está sendo. Eu falei aqui uma sensação poética que eu tenho da compreensão da religiosidade. Não acho que é a única nem é a melhor. É uma intuição porque o povo brasileiro elege uma analogia a um pai de Cristo que é um pai que pede a ele a vida, a vida para salvar a vida dos outros. E eu pergunto de que maneira o holocausto de Jesus Cristo salva o pecado dos outros? Por que isso faz dele um cordeiro que livra o pecado de todo mundo? Não é verdade, continuou todo mundo pecando, não livrou o pecado de ninguém. A vida dele é que é o exemplo e não a morte. Esse é o apelo que eu faço a quem é cristão. Se mire na vida e não na morte dele, não na ressurreição, mas nos exemplos dados em vida. São exemplos de quê? De tolerância, de compreensão, de perplexidade, de instigação intelectual. São exemplos muito interessantes. E se a gente, de fato, quer que o povo brasileiro pare de se maltratar votando em pessoas, porque, Ciro, alguns são espertos, alguns enganam, mas você olha para o Congresso do Brasil, aquele Congresso que tirou a Dilma, você vê aquele dia daquela votação, aquela gazeta, aquela molecagem, aquela fora querida, aquilo é uma gênera. Vários deles estão aí candidatos. Sérgio Moro. Sérgio Moro é uma pessoa evidentemente desonesta. Um sujeito que prendeu o Lula e depois foi servir o governo que se favoreceu da prisão do Lula, agora vai se apresentar como candidato à presidência da República. Outro dia, um amigo falou, e o Moro, o que você acha? Você está me perguntando o que eu acho do Moro? A própria pergunta já é um sinal de fracasso da compreensão. Por que a gente, diante da desonestidade imensa de muitos políticos, continuamos botando eles lá? O Collor confiscou a poupança do Brasil inteiro. Ele é senador da República. E como o Collor, outros que taxam, o sujeito fica preso oito anos, pede direito político, volta e meia. O Cunha já está aí, parece que andando em Brasília, parece que já está de novo todo aí articulado. O Aécio Neves, depois de ter sido flagrado com o negócio de me dar uma mala de dinheiro, vou mandar pegar, se elegeu deputado. Deem esses exemplos, tem milhares de outros exemplos de pessoas evidentemente desonestas e se reelegem. Isso é uma coisa muito profunda. Vai aí, como você falou, a religiosidade, o status quo, enfim. As perguntas chegando, muitas perguntas, mas tem uma aqui que é do Rodrigo Pinto de Carvalho, pelo Twitter. Pergunta para o Pedro, o que temos que fazer para mobilizar os artistas, músicos, escritores, formadores de opiniões, de opinião, desculpa, que de modo geral tem formação acadêmica e conhecimento para discernir entre um mito e um projeto claro para tirar o Brasil da lama? Eu acho que não existe essa coisa formadora de opinião. Eu tenho antipatia a essa expressão, porque o povo forma a sua própria opinião. Nós temos que autorizar as pessoas, entendeu? Agora, como o Ciro fala aqui, isso é um fato econômico. Autorizar as pessoas não é uma poesia, não é um verso. É fazer que cada pessoa seja capaz, com o seu trabalho, ver a sua vida progredir. Ninguém quer nascer e ficar igual. ninguém quer ganhar apenas o mínimo para comprar comida e nada. Todo mundo tem sonho de ter uma casinha, ou de ter um barquinho, ou de ter um cavalo, ou de ter um carro melhor, ou de viajar para a Europa, ou de botar um filho para estudar fora. Todo mundo tem uma esperança. Então, a oportunidade econômica é o que dá cidadania para as pessoas, entende? Então, os artistas, o melhor que eles fazem é ficar quietos, fazer o trabalho deles e dar autoridade. Não é o artista que ensina para o público o que é a peça que ele está fazendo. É o público que ensina para o artista qual é a peça que ele está fazendo, entendeu? O artista é muito mais um ouvidor do que um falador. Vê a obra do Chico Buarque. Chico Buarque é um homem que sabe ouvir o povo brasileiro. Por isso é que ele faz aquelas músicas, por isso é que ele canta o povo brasileiro. Ele ouve, entendeu? Agora, mais uma vez, no dia que nós fomos presidente da República, nós que eu digo, é nós, os donos do país, o povo, nós temos que mexer no negócio da cultura. O negócio da cultura não serve à totalidade da cultura. Me fale mais sobre isso, Pedro. Regionalizar a televisão brasileira. A televisão brasileira não pode ser uma televisão nacional. Todo mundo entendeu? Isso aqui está na minha proposta faz tempo. Então, em vez de ficar com essa história autoritária de regulação da mídia, que é o sonho de todo ditador, nós precisamos aqui radicalizar a ditadura do controle remoto. É. Apostar... E aí, qual é a única regulação que eu acho fantástica? Eu defendo formal, explícita e escritamente, se eu posso chamar assim, é que você, ao invés de ter rede nacional 24 horas por dia, você determine gradualmente que a rede nacional só fique ali 8 horas, 6 horas, 4 horas, idealmente. Por quê? Porque as outras horas serão determinadas para a produção local, em que se respeita os sotaques, as diversidades, as diversas, maravilhosíssimas identidades regionais onde se afirma a Unidade Nacional Brasileira. Viva, viva! E nós, artistas, isso é uma maravilha para nós. Imagina que prazer seria para mim ser convidado a fazer o papel de um carioca numa novela que está sendo produzida no Ceará. Fortaleza. Entendeu? Aí eu ia para lá, ganhava um dinheiro lá, regionalizar a programação das televisões, isso acho que é fundamental. E outra coisa, incentivar as produções locais, não apenas levado do Rio de Janeiro de São Paulo para o Brasil inteiro, é o teatro, as coisas que se produzem no Rio de Janeiro e em São Paulo. A grande literatura dramática brasileira era a Ariane Soassuna. E por aí, a Ariane Soassuna é o pai da brasilidade. Então nós temos que... Tive a honra e a privilégia de ser amigo dele. É, isso tem que gerar uma economia, entendeu? Porque isso você sabe melhor do que eu. O que não tem efetividade econômica, fracassa. Fracassa. E aí eu concordo com você também numa coisa que está no livro aqui. Quem move a economia é o Estado, na minha opinião. De muitos modos. Não necessariamente sendo dono das coisas, mas é o Estado. Por que é o Estado e não é o particular? Porque o Estado é a vontade coletiva. E a vontade coletiva é mais sábia que a vontade do particular. Quando o particular quer resolver o negócio dele, o Estado quer resolver o negócio de todo mundo. E o negócio de todo mundo é soberano perante o negócio particular. Então, por exemplo, poderia haver teatros públicos nas cidades com verba que recebessem as produções tanto locais quanto de outros lugares. E por aí vai. Eu não sou um homem de administração. Eu não sei como é que se resolve isso. Mas, em tese, o Estado deveria promover essa diversidade que é muito evidente no caso da televisão, mas que deve ser promovida em todas as outras áreas. Teatro, balé. Eu nunca vi, por exemplo... Hip-hop. Hip-hop. Eu tentei fazer teatro, por exemplo, dentro das favelas. Não tinha o prédio. Não tem espaço. Não tinha o lugar. E depois não tinha o prédio, não tinha a segurança, não tinha a paz. Eu tentei ver um baile funk. Eu tentei um baile funk. Custava um risco da minha própria vida. Eu acabei não indo. Então, essas coisas não circulam porque o Estado não promove a segurança, não promove os prédios, não promove a economia. E você tem uma questão gravíssima que você já pontuou e é quando você fala, distingue a arte, os artistas do negócio, da cultura, os produtores culturais do negócio, da cultura. E, neste assunto, nada nisso é neutro. A pasteurização americanófila da estética global na verdade está passando um punhado de valores. O primeiro grande valor, o pulso consumista de uma matriz de consumo que eles imaginam que lhes é útil, mas depois um conjunto de outras virtudes que, no limite, vão negar a própria ideia de nação. Nós não sabemos nem qual é a verdadeira cara da cultura brasileira. Isso. De tal maneira, ela é ainda incipiente pela natureza histórica dos fatos, mas também porque o empresário brasileiro é muito tímido perante o empresário estrangeiro. O empresário estrangeiro agora no Brasil, por exemplo, está instalado dentro do Brasil através da internet. A internet é um vinculador de conteúdo, principalmente da lógica de pensamento norte-americano. E nós precisamos produzir uma internet brasileira. Eu, às vezes, penso que eu sou bastante nacionalista, não sendo de maneira nenhuma uma pessoa que tem fobia do mundo, pelo contrário. Mas você se relaciona melhor com o mundo quando você está com o seu amor próprio bem construído. Nós temos que todo ser o Pelé. Isso. Nós temos que todo ser o Pelé. Como para Portugal, eu falo, Cristiano Ronaldo é a melhor coisa que aconteceu para Portugal. Porque ele tem uma autoestima de ser português que é louvável. Ele fez um gol, o time estava perdendo e ele falou, caramba, eu estou aqui. Igual o Pelé. O Pelé entrava em campo e chamava o jogo. Todo cidadão brasileiro devia estar empoderado como o Pelé chamar o jogo para nós. Mas as elites brasileiras dificultam a vida das pessoas. Uma pessoa honesta trabalha o máximo que pode e talvez não consiga ganhar tudo que precisa para se sustentar. Eu te dou o número. Hoje, você tem 40% do povo brasileiro que está trabalhando ao redor de 70 horas semanais para ganhar uma renda ao redor de 2 mil reais. Quando você fala uma renda ao redor é uma média. Porque quando você pega um cara do Uber que trabalha 70 horas no Uber Black, ele ganha 3 mil trabalhando 70 horas. Mas o cara do aplicativo de comida, o iFood, não sei o que e tal, ganha mil. E ganha mil é o seguinte, para comer aqui e agora e no futuro, esqueça, não tem nada, nem proteção. Se quebrar a corrente da motocicleta, três dias sem comer. Eu acho que aconteceu uma coisa boa no Brasil. resistência ao fascismo íncubo do Bolsonaro. Houve uma resistência boçal a ele, senão ele estaria agora, nós estaríamos vivendo já numa ditadura instalada, nos moldes. Essa resistência me dá esperança. Ela foi uma resistência de muitos lugares da sociedade. Houve muita gritaria. Não é que o Bolsonaro não estabeleceu um regime fascista, ele não conseguiu. Não conseguiu. Ele tentou, e ele está tentando agora. Nós estamos aqui conversando, e eles estão lá bolando como é que não vai ter eleição, como é que destrói o Brasil inteiro. Então, essa resistência é uma boa coisa para nós, mas há uma questão a ser resolvida na minha opinião política, que é o PT. O PT precisa, na minha opinião, tá? e eu falo com a autoridade humilde de quem votou no PT todas as vezes. Eu votei no PT todas as vezes que houve uma candidatura para presidente da República, eu votei no PT em algum momento. Eu votei você aqui nessa eleição agora, no primeiro turno, e depois votei no PT, votei no Fernando Haddad. O PT deve ao Brasil o que de melhor havia no PT. Eu penso que o PT é um partido, uma gremiação que foi dominada pelo que havia de pior nela. Mas havia coisas no PT boas. E uma das coisas boas que havia no PT era a proximidade que ele tinha com os movimentos civis da sociedade, que era uma oposição. Eu falo, é uma boa hora do PT aprender a ser oposição de novo, uma boa oposição. O segundo turno dos meus sonhos, não é por estar na sua presença, eu já disse isso há muito tempo atrás, seria entre você e um representante do PT. Porque isso seria, na minha opinião, um convite ao PT discutir o Brasil objetivamente e compreender-se como um agente da construção, mesmo que não ganhe. Você não pode querer só ser colaborativo quando você ganha. Isso não é democrático. você tem que também saber colaborar quando você perde, entende? E o PT, como ele domina o imaginário e as esperanças de uma grande parte da população, e como o PT tem a seu favor ter sido um partido de fato nascido dentro de um movimento operário, que foi uma coisa inédita no Brasil, o PT tem uma grande obrigação com a humildade. O PT tem uma grande obrigação em se colocar a serviço. Tudo bem se eles quiserem ter um candidato a presidente da República, claro que eles podem ter, mas eles não podem fugir do debate intelectual dos temas brasileiros. Eles não podem, de novo, ficar apenas com discursos comoventes e trazendo lágrimas aos olhos das pessoas e não trazendo para a mesa propostas objetivas, concretas, e principalmente não aceitando não ser protagonista. Isso acho imperdoável. A pessoa tem que saber que em alguns momentos você não é o protagonista. Você é oposição, ou você tem dois ministérios, você faz uma composição, tem dois ministérios num governo que não é o teu, e por aí vai. Por que o PT é a única esperança do Brasil? Falo de novo, repito, como pessoa que votou no PT. Olha, eu, em 89, já era prefeito de Fortaleza quando o Lula era uma promessa interessante, mas exótica. E eu já o ajudei nessa data, 89. De lá para cá, a mesma coisa. Com essa humildade, mas também com a autoridade moral, ajudei como pude em todas as ocasiões. Mas neste momento, acho que, nessa conversa nossa aqui, eu não vou levar isso para nenhum limite que não esteja na altura do privilégio que você está me dando da qualidade da nossa conversa. Mas esse apelo ao debate, o militante médio do PT tem que exigir da sua culpa, dos seus líderes. Por quê? Porque se o Brasil não aprofundar a consciência dos seus problemas de forma popular, se nós não, ainda com todas as dificuldades de linguagem, mas se nós não mostrarmos para o povo o tamanho do buraco em que o Brasil está afundado, é certo o fracasso e a tragédia final para o Brasil uma eleição despolitizada de seja quem for. Esse é o meu maior temor. Tenha certeza disso, por isso que você está fazendo o apelo correto. Claro, tem a candidatura, mas vai ser uma candidatura sem discutir nada. Entendeu? Apelando a uma memória mítica e mentirosa de um tempo idílico que nunca houve. E lamentamos imensamente a prisão do Lula. Eu fiquei contra na data, lutei contra. Choramos, uma injustiça, uma coisa horrorosa. Mas eleger o Lula porque ele foi preso não é uma razão que se sustenta. Há que haver uma conversa objetiva sobre o Brasil. Veja, o Getúlio Vargas passou por isso. Havia um queremismo, o Getúlio volta e o Getúlio levou-se ao extremo tal da condição política que ele, por mérito, por mérito, levou que ele só arrestou ele o suicídio. Não podemos mais passar isso. O que pode mitigar isso? São coisas importantes que você disse e que eu estou tentando que as pessoas ouçam. Desculpa, eu quero conversar com você, quero ouvi-lo. O Brasil está prestando atenção por você. Mas assim, duas coisas. Não podemos transformar o debate brasileiro em uma disputa de personalidades. Chico Manel contra Maria. Até porque de boa fé qualquer um merece respeito por esta ou por aquela razão, etc., etc., embora no Brasil bandido se apresente. Mas vamos lá, vamos aceitar para argumentar. Mas fundamentalmente a gente precisa esclarecer, Pedro, que o que está acontecendo no Brasil é uma crise fundadora, estrutural, massiva, mortal para as nossas pretensões. se a gente não iluminar essa discussão, não apropriá-la na cabeça do nosso povo, qualquer um que se eleger sem fazer isso vai afundar o Brasil numa crise mortal. Isso é o que eu acho. Primeiro, a ilusão de que é o presidente da República que é a solução. Não é. Não é mesmo. É um movimento político amplo, que inclui, inclusive, uma imensa renovação do Congresso Nacional. que botar lá o Lula ou você... Não, você sabe quem já está acertado para ser o próximo presidente da Câmara? O Lira. Isso é uma tragédia. Porque a ferramentaria em vigor, que é o que eu quero que seja discutida, já está produzindo isso. Porque é de tal... A eleição é ano que vem. Eles estão manipulando o orçamento secreto, que a imprensa tem essas venialidades. Claro, ninguém vai esperar que a imprensa faça tratado de ciência política e investam os nomes. Mas, porra, o Brasil tem 30 bilhões é o que sobra para investir para tudo o que o nosso povo precisa. Essa gente está com 20 bilhões dos 30 passando o cheque para fazer uma desbragada roubalheira. Essa porcaria. Quem é que elege uma pessoa como o Lira? Entendeu? Sem aqui ofender. Eu posso ter também votado numa pessoa errada. Todo mundo pode cometer esse erro. Mas como é que o Brasil insiste? Como é que resolve isso? Isso eu não sei resolver. A honestidade é um princípio anterior a qualquer discussão. Nós estamos aqui conversando porque somos duas pessoas honestas. Sim, mas é claro que lá embaixo, em Alagoas, onde o Lira é eleito, o povo de Alagoas pede uma escola, pede um posto de saúde, pede uma coisa, e o Lira vai para lá e leva isso com uma grana que os seus adversários não têm e produz, então, essa relativização onde o PT produz um mal extremo, de novo, que é a relativização da decência. É, não existe. Não, mas porque a decência, o pudor republicano, não estou falando de moralismo, tem horror a discurso moralista. Não, não, não. Estou falando da decência, de cultivar autoridade moral. Por que não? O Lula foi muito bom, teve uma roubalheirazinha, mas assim, todo mundo rouba e tal. Por que não o Lira? Percebe? Só que o Lira agora vai para a presidência da Câmara e dá as cartas de dois terços da Câmara. Não. E aí ele trava qualquer mudança do país e não é porque ele considera que as instituições em vigor são boas. Ele não faz esse juízo de valor. Ele apenas atende ao dono da caneta que dá a ele a grana para ele botar uma partezinha pequena no pedido do povo que está abandonado e o desespero da nossa gente que não vê na política em abstrato nada. A não ser roubalheira, privilégio, mentira, etc. E se a gente continuar votando assim, é isso que a gente vai continuar vendo. Então a gente tem que parar de pensar também obsessivamente no Presidente da República e pensar na conjuntura mais complexa da Câmara, do Parlamento. Nós temos que escolher... Eu não sei qual é a renovação que vai ter agora, mas acho que é dois terços do Parlamento. O Senado vai renovar um terço e a Câmara toda. Toda? Nós podemos mudar quem está lá não votar, se o povo quiser. Essa é a tarefa. Agora, isso é uma tarefa intelectual, no sentido de que isso é uma tarefa de critério. Isso. Eu preciso conversar. Isso. Eu não me interessei pela sua pessoa por simpatia. Eu me interessei pela sua pessoa, quando eu me interessei lá atrás, pelo valor do argumento. Pô, tem um cara aí que está falando uma opção de coisas. Conhecia você como um político famoso, que você era. Mas aí, quando começou, eu comecei a falar, olha, o Ciro está falando umas coisas objetivas, que é o que eu estava querendo ouvir. Não quero mais ouvir o prato de comida. Isso tudo tem que ter. Mas não é assim. Isso é uma coisa real. Como é que põe o prato de comida que todos queremos que esteja? Ah, educação. Qual educação? De onde deu dinheiro? Qual escola? É a mesma escola no Brasil inteiro? Quer dizer, lá no Rio Grande do Sul, no interior da Amazônia, é a mesma escola para todo mundo? Não. Então, tem uma questão pedagógica. Tudo está por ser perguntado. Nós temos que... Agora, os jovens, atribulados com a chegada da maturidade, tudo isso, aí é importante mesmo a liderança. O Fernando Henrique, com quem eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho, ele falava da importância da liderança. Eu discordava dele. Hoje, eu concordo. Eu concordo no sentido de que é preciso uma pedagogia. É isso que eu entendi. Mas uma liderança pedagógica. O que eu gostei de ler no seu livro é que ele é pedagógico. Ele é um livro de um pedagogo. Ele quer ensinar para quem não teve a oportunidade ainda ou por ter vivido ou por ter tido a informação de que modo a política brasileira se movimenta. Porque nós temos que entender se não vai votar num garotinho da vida, num Cabral. Eu sou do Rio de Janeiro, então eu falo desse. Cabral. Cabral! Crivella! Inacreditável. É inacreditável, entendeu? Falamos muito já, gente. Eu tenho uma pergunta aqui da Rebeca Silva. Olha, vamos abreviar aí porque nós estamos explorando o Pedro já. Quero é cansar o público e você. Não, o que cansar? Gente, primeira Ciro Games presencial, porque foi tudo virtual até agora, recorde de audiência disparado, então vale a pena comentar. Rebeca Silva, do Rio de Janeiro, já que a gente está falando aí da trágica realidade do Rio agora, né? Pedro, o que falar para a juventude brasileira? Recentemente saiu uma pesquisa que mostrou um número enorme de meninos e meninas que sonham em sair do Brasil. Como reestabelecer a esperança na juventude? As perguntas estão... Não, hoje a conversa está... Mas está iluminada. Leia bons livros. O livro, quando você lê um livro, o que acontece? Qual é a diferença entre ler um livro e ouvir uma música ou ouvir um vídeo? Quando você lê, você lê com a sua voz o texto do outro. Entende? Qualquer pessoa, quando lê, a voz que você ouve na sua cabeça é a sua própria voz. Eu sou uma maneira muito peculiar de apropriação de um pensamento que não é teu. Entende? Então, o que vai dar esperança para qualquer pessoa nessa vida é conhecer a esperança dos outros. Você não encontra esperança apenas buscando ela em você mesmo. Você encontra esperança quando você encontra no outro uma esperança. Entendeu? Quando eu encontro o Ciro e não tem nada a ver com eu concordar com ele ou não. Tem nada a ver com eu me interessar. Entendeu? Isso é que é o negócio. Quando a gente quer namorar alguém é porque a gente se interessou. Você não concorda com a sua namorada. Vocês dois aqui voltam e meia pensam diferente. Eu e minha mulher em casa a gente volta e meia pensam diferente. Então, não é uma concordância que faz a esperança ou a política andar para frente. É o interesse. E a juventude e os velhos todo mundo tem que ter. Estamos vivendo num mundo que está tornando todo mundo muito apático intelectualmente. Essa porcaria dessa máquina de... Isso aqui é uma heroína. É uma heroína da pessoa ficar imerso aqui e jamais lê um livro. Então, leia um livro, leia poesia, leia filosofia, leia história, leia qualquer assunto que te interesse. Mas leia livro. Sem ler livro, ninguém se liberta da solidão. Não é? Pedro Cardoso, os brasileiros, vamos vê-lo na TV proximamente, quanto tempo. Nós estamos todos com... Eu hoje trabalho por um capital... Veja que coisa. Isso é uma coisa interessante. Eu trabalhei 36 anos por capital nacional. Eu hoje tenho... Sou contratado de um capital estrangeiro. Eu não posso falar o nome porque tem um sigilo contratual danado. Só eles que podem falar. Mas é significativo... Muito. E eu, que trabalhei 36 anos por capital nacional, agora esteja trabalhando por um capital estrangeiro. É significativo da fragilidade da indústria brasileira. Uma coisa que tem no teu livro também é essa desindustrialização do Brasil. Eu sou um cara que quer um mundo verde. Mas espera lá. Você não desmobiliza essa economia industrial da noite para o dia sem se empregar todo mundo e fazer as pessoas morrerem de fome. Então a indústria tem que se resolver dentro dela mesma. Não é um milagre. Agora ninguém mais vai andar de automóvel, ninguém mais vai comprar roupa. Não, espera lá. Não é assim não. É muito mais complicado do que isso. A indústria brasileira do entretenimento... Vou falar pela que eu conheço. Ela está 20 anos atrasada em relação à tecnologia que se desenvolveu nos Estados Unidos. Então a indústria brasileira do entretenimento precisa conhecer a contemporaneidade. Ela é uma indústria antiga. A tal ponto que o grande capital das televisões brasileiras está perdendo seus talentos para um capital internacional. Qual é a diferença para mim? O capital nacional vive no mesmo lugar que eu vivo. É isso. O capital estrangeiro é um capital flutuante de interesse momentâneo. Eles passam por aqui enquanto aqui é um bom negócio. Eles estão aqui principalmente para vender o produto de origem deles. Eles fazem o produto nacional porque eles querem capturar uma certa atenção do público. Mas o grande streaming é de séries faladas em inglês. Entendeu? Vocês não vão jamais botar o dinheiro aqui que eles põem na série que eles põem lá para uma lógica econômica. Quem vai botar? O empresário local. O empresário brasileiro. Essa coisa de projeto nacional que eu tão obsessivamente me bato absolutamente não tem nenhuma saudade de nada. É um olhar de futuro. Nenhum povo sobrevive no planeta sem a sua própria identidade cultural. Isso tem a ver com hábitos de consumo. Isso tem a ver no lugar espiritual onde você imagina que vai buscar a sua felicidade. Percebe? Hoje nós estamos induzidos a buscar a nossa felicidade. Está escrito aí no livro num ambiente de consumo, de um padrão de consumo que nós não somos capazes de produzir e nem temos renda para acessá-lo. Não. Isso é uma tragédia. Isso na cabeça do jovem é uma geração de fracassados, revoltados, descrentes. E a política não pode fazer de conta que não está vendo isso. Por isso que não é possível um país como o Brasil. E veja, não é só por nós brasileiros. É pelo mundo. Sabe quem tem massa crítica, musculatura para uma virada de jogo no planeta Terra hoje é o nosso Brasil. Eu acho. E o empresariado brasileiro de todas as áreas, mas do entretenimento, da televisão, do cinema e tudo, ele tem uma obrigação muito grande nesse momento, sabe? É preciso que o Brasil volte a ser dos brasileiros. Nós vamos perder o Brasil. O Bolsonaro nisso é um disserviço. Ele vendeu. Vai vender o país. E se a gente não investir em tecnologia, se a gente não investir, se a gente não fizer uma internet brasileira, nós vamos ser refém nem de um Estado. É de um capitalista internacional. É muito... Eu não tenho problema nenhum de trabalhar para um capital estrangeiro. Eu acho que o mundo está aí. Mas eu me sinto mal quando eu trabalhei 36 anos para uma empresa que eu vejo que se não prestar atenção, vai vir uma empresa estrangeira e vai comprar. Hoje só não comprou por conta da regulação brasileira. É um negócio trágico. E é mal. Agora, só para te dar uma caricatura, o GPS, Global Position System, satélite, que guia os aviões e os navios da Marinha e da Força Aérea brasileira e o coisa, é o GPS americano. É mal. Se você acaba descalibrando assim, zero vírgula de um grau, você sai do Rio de Janeiro para Fortaleza, vai bater em Luanda, em Angola. É isso que estão fazendo com o nosso país. Tem uma coisa que você fala aqui que eu acho relevante lembrar. Você fala sobre a precariedade dos investimentos dos serviços públicos, mas do valor do servidor. Agora, na pandemia, e isso é uma coisa que me leva às lágrimas, na pandemia, as pessoas do SUS salvaram a vida de milhões de pessoas em circunstâncias extremamente difíceis, mal remuneradas, desrespeitados pelo governo federal. A esperança do povo do Brasil, Ciro, é o povo. É o povo. É no povo brasileiro que nós temos... Agora, o empresariado brasileiro, a classe média brasileira tem que parar de desconsiderar o povo, cara. É preciso, de fato... Eu ganhei dinheiro na Rede Globo, mas é preciso que todo mundo que trabalha na Rede Globo ganhe dinheiro, não só quem estava numa posição de privilégio como a que eu estive. Falo da Rede Globo, poderia falar de qualquer outra. A Rede Globo é a melhor, porque as outras são infinitamente piores que a Rede Globo. Sempre falei isso, mas a Rede Globo tem que ser melhor. Eu falava isso para a Rede Globo, eu falava, nós artistas melhoramos a Rede Globo. Eles deviam ser igual a gente, não ser igual a vocês mesmos. Agora, nós artistas somos os contra-regras, somos os camerasmen, somos os eletricistas, não somos apenas os bonitinhos que põem a cara na tela. O meu trabalho não é mais importante do que o de ninguém. Entretanto, a chantagem comercial faz com que eu valha mais do que os outros. Não é justo. Esse tipo de acordo, daí o trabalhismo, daí os ecos, os ecos de um getulismo com todos os defeitos que o Getúlio tem. Mas por que o trabalhismo? Valorizar mais o trabalho que o capital. Quer dizer, o trabalho ter perante o capital autoridade. A Rede Globo não pertence aos donos da Rede Globo. Toda empresa pertence à sua função social. Ela pode ser administrada pelo particular. O particular investiu nela, mas ela pertence à sua função social. E a função social é coletiva. Então, tudo pertence a todo mundo. Ainda que indivíduos. Eu não sou contra o capitalismo, de longe sou um comunista. Eu sou a favor da iniciativa individual, mas da responsabilidade social. E isso é pagar as pessoas. Você inventou aquele negócio do lucro que divide. Eu criei, como ministro da Fazenda, a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados com o grande Itamar Franco como presidente. Isto é um grande ensaio da justiça econômica. Claro. É um passo gigantesco. O melhor dinheiro que eu ganhei na minha vida é quando chegava o final do ano e a Globo pagava a gente o resultado do lucro. PGP. PGP. Eu ganhei. Era o melhor dinheiro de ganhar. Era um dinheiro ganho do esforço de todo mundo. Entendeu? Lucrou. Então, vamos todo mundo dividir um pouquinho. Pois eu tenho orgulho de ter feito isso. Isso é uma boa lembrança. Pedro Cardoso, deixa eu lhe chamar de meu irmão, meu compatriota, meu irmão. Muito obrigado. você me emocionou por ter aceito, porque você é uma figura unânime no Brasil e eu sou um faccioso no sentido político, partidário do termo, polêmico. Você generosamente aceitou. Mas, mais do que isso, você me encheu o coração de esperança e de convicção de que a solidão que às vezes eu experimento é só falta de procurar gente como vocês estão aí, prontos para darmos juntos as mãos e virar esse jogo no Brasil. Muito obrigado, meu irmão querido, brasileiro querido. Muito, muito obrigado. Um beijo grande para a Grazi. Um beijo para a Grazela. Para todos vocês, foi um prazer enorme. Gente, eu agradeço. Foi um dia muito bom daqui. Eu não quero nada da política, eu não quero nada do Estado e eu queria só trazer... Eu vim aqui em respeito ao seu empenho, em respeito ao que eu sinto em você uma sincera dedicação intelectual ao Brasil. Não é que eu concorde com você com tudo, até porque eu nem consigo dimensionar as suas opiniões porque eu não tenho cultura para isso. Mas eu respeito você como um homem público, coisa que acho que você honra o Brasil. Eu te agradeço por esse empenho e sei que te é custoso. Muito obrigado, Pedro. Obrigado mesmo. Vale a pena. Minha paixão, meu amor, o sentido da minha vida é o Brasil e o nosso povo. Firo Games, terça-feira, sem problemas técnicos, estaremos de volta. Vamos investigar, mas isso foi a canada da UDN. Ô, General Lenno, foi tudo dessa vez de novo? Ah, a turma da técnica aqui em Lisboa, todo mundo, muito obrigado. Passaram de sede, Joel, você foi culpado do exo da noite. Em terra, beijo no coração, Brasil. Já estou com saudade. Três dias fora, já sabe, já estou sentindo falta de vocês, mas eu precisava andar por aqui. Um abraço grande. Tchau, Tchau! E aí Tchau! Tchau, tchau.